And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz Só que tá hoje para vocês mais um Ative News E hoje galera com uma notícia aí sobre o Xbox One Que velho, é uma notícia aí bem polêmica Eu não sei até que ponto é verdade, tá? Eu vi no site, deixa eu ver o nome do site certo Vai estar aqui na descrição, mas o site foi o DirectGIC E como eu disse, eu não sei até que ponto essa notícia é verdadeira ou não Tá? Eu vou colocar algumas imagens aí para vocês na tela E sim, vocês deram certo aí o título do vídeo A Microsoft aí recentemente sugeriu mais uma vez A possibilidade de revender os jogos digitais comprados na loja do Xbox One Isso não é muito bem uma novidade, pois a própria Microsoft aí tinha anunciado o lançamento do Xbox One lá em 2013 Só que naquela época não deu muito certo, eles voltaram com essa ideia agora Esse assunto aí ressurgiu quando foi entregue um questionário aos usuários do Xbox Live Não sei se foi naquele questionário lá do mesmo preview Pelo menos eu não recebi nada aqui Mas eu vou deixar um print aí, dar uma imagem para vocês verem Vocês estão vendo a imagem aí, mano? O texto está em inglês A pergunta foi feita em inglês Como eu disse, eu não sei até que ponto essa pergunta Esse questionário é verdadeiro ou não, tá? Pois eu não cheguei a ver no site do Xbox, no site da Microsoft Então eles perguntam aí nesse questionário se a loja digital na Xbox Live Tivesse a opção de revender seus jogos digitais Em troca de 10% do valor de compra em crédito na loja Seria algo interessante? Então você ia lá, velho, comprou um jogo em mídia digital Bom, vamos pegar um exemplo aqui do GTA V Que é essa imagem que está aparecendo aí para vocês Você comprou o GTA V, jogou muito, não quer mais jogar Ou sei lá, não gostou do jogo Então você teria a opção aí de revender o jogo para a própria Xbox Live E ganhar aí 10% do valor do jogo Nesse caso vocês estão vendo aí R$59,99 Daria R$5,99 de crédito na loja do Xbox Já se fosse aqui no Brasil, o jogo lançamento geralmente Na casa de R$60 aqui no Brasil na Xbox Live BR Custa R$199 Então se formos colocar aí 10% de R$199 Teríamos aí R$19,90 de crédito Ao vender um jogo que pagamos R$200 E velho, eu não sei nem se essa notícia é verdadeira, como eu disse Mas se for verdadeira eu não achei tão interessante assim Não por esses 10% do valor do jogo Pois velho, eu vou pagar R$200 no jogo e vou receber um crédito de R$20 Eu sairia perdendo muito, eu prefiro ficar com o jogo E quem sabe um dia eu queira jogar ele Vem algum amigo em casa, queira jogar Eu vou ter o jogo aqui Não vender ele por R$20 Mano ou 10% do valor do jogo Sei lá, talvez se fosse 50% do jogo Já seria algo interessante Pois aí você iria pagar R$200 de um jogo Você receberia de volta R$100 30% eu também não sei até que ponto seria bom Pois 30% aí de R$200 daria R$60 É um pouco a mais né É um pouco a mais do que 10% Mas não sei, R$60 não dá pra você comprar o jogo Talvez aí você teria que se desfazer aí de 4 jogos Para comprar um jogo novo Isso sendo 30% do valor E se for aí 10% mano Teríamos aí que vender 10 jogos Para poder comprar um jogo novo Então como eu disse, eu não sei até que ponto isso é interessante Diga a opinião de vocês, tá nos comentários Eu vou tentar achar essa enquete Se eu achar eu vou colocar aqui na descrição Mas mesmo assim, diga nos comentários a opinião de vocês Se vocês acham que vale a pena ou não Que seria interessante ou não Ou que seria interessante Mas se fosse um pouco a mais essa porcentagem Se fosse 50%, 40%, 30% Não sei Diga nos comentários a opinião de vocês Eu já dei minha opinião 10% pra mim, eu achei muito pouco Eu não venderia um jogo de R$200 Para pegar apenas R$20 É inviável isso Isso existe lá nos Estados Unidos Na GameStop até Não tenho certeza O Torrace tem mais base para falar sobre isso E vamos ver Vou até trocar ideia com ele Para ver se a gente faz uma live Trocando ideia Falando sobre como funciona essa troca de jogos Essa venda de jogos Lá nos Estados Unidos Digam nos comentários se vocês tem interesse ou não De que a gente faça um vídeo ou uma live Falando sobre esse assunto Beleza? Mas bom galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like, um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais E até mais